Para mim, a evolução espiritual está relacionada a dois conceitos. Desenvolver a capacidade de amar e eliminar o egoísmo, nem mais nem menos. E ao final da vida, termos conseguido evoluir um pouco a nossa capacidade de amar e ter eliminado um pouco do nosso egoísmo, podemos nos dar por satisfeitos. Porque não é fácil. Mas é gratificante. Porque quando você começa a sentir o amor, você se sente mais feliz. E isso o leva a fazer mudanças. Uma coisa importante, não existem atalhos para a evolução. Não existem rituais mágicos e nem receitas milagrosas que façam você evoluir, se não com o progresso de seu interior. Falo isso porque o ser humano é muito propenso a buscar rituais. É como uma criança se entretém com jogos e acham que os jogos são a realidade da vida. E às vezes, imaginam fantasias sobre a evolução. Ou alguém os faz imaginar. Ele diz, se você fizer esse ritual, isso lhe ajudará a alcançar a iluminação. Ou o fará ter um nível de evolução mais alto. Tem muita gente que acredita nisso. Começam a jogar com essas ideias. E acreditam que só precisam disso. E está tudo pronto. Até esquecem de trabalhar o interior. Porque acreditam que, ao fazer rituais, não precisam fazer mais nada interiormente. Acho que é algo relevante e para levar em consideração. A evolução espiritual não requer rituais, nem jogos. Se alguém quer fazer porque se entretém, tudo bem. Mas que não use-o como substituição do trabalho individual. Dentro do processo evolutivo todo, vamos experimentar uma etapa na qual iremos sentir egoísmo de todas as maneiras possíveis. É necessário viver tudo isso. Porque, para o espírito, é necessário começar a forjar sua própria individualidade. e separar-se da vontade de outros seres que ajudam no processo de evolução. E o egoísmo serve para fortalecer, numa etapa inicial, essa individualidade. Mas não pode parar por aí. O que precisa tentar é, depois de já ter forjado sua individualidade, começar também a pensar que existem outras pessoas e seres no processo de evolução. que também precisam evoluir e serem felizes. Eu gosto de definir o amor como a capacidade de sentir os outros como a si mesmo. Quando a pessoa sente os outros como a si mesmo, já não quer causar-lhes dano. Muito pelo contrário, quer que os outros sejam felizes, assim como ela quer ser feliz. Por isso, tentam viver sem prejudicar os outros. E se ainda tem força, tentem ajudá-los para que suas vidas sejam um pouco melhor. Isso não significa que renuncie à própria vida, mas que além de buscar a felicidade, ele tenta ajudar os outros a serem felizes também. A evolução acontece quando você se harmoniza com a lei do amor e vai desapegando do egoísmo. A maioria do sofrimento da vida não é estéreo, mas forma parte de um processo de evolução. Mas é verdade que devemos evitar alguns sofrimentos que não trazem nenhum benefício, que este sofrimento é consequência de viver reprimindo nossos sentimentos. Esse sofrimento não traz nada de bom. Esse é outro ensinamento errado que a maioria tivemos. influência da religião, que devemos aguentar quietos todos os problemas da vida. E se eu me casei com essa esposa e já falei sim no altar, e me disseram que o unido por Deus não pode separar o homem, agora tenho que aceitar quieto essa decisão, acreditando que desse jeito serei aceito no céu. Isso não é assim. Quando chegarmos lá, dirão quanto do que fez na vida fez por sentir que queria. Pois a verdade é que poucas coisas. Me ensinaram que ser uma boa pessoa era obedecer aos meus pais, obedecer meu marido, e eu fiz isso. Então dirão, volta e reencarna. tudo o que você fez, volte e faça ao contrário, porque isso fará você evoluir. Vamos viver a vida de outro jeito. Não vamos deixar outros decidirem o que queremos da vida. Vamos tentar viver a vida que queremos viver. Talvez estamos errados, ou não. Isso a gente vai descobrir. mas que seja algo que a gente decida por vontade própria e com nossa consciência. Não vamos deixar outra pessoa decidir por nós. Em qualquer questão da vida, principalmente os nossos sentimentos, um poeta que acreditou na evolução e reencarnação, que é Vitor Hugo, a consequência de uma tragédia em sua vida, o falecimento de sua filha, ele não era uma pessoa nem um pouco espiritual, mas amava muito sua filha. E pelo fato de seu falecimento e ele não saber nada dela, isso deixou ele muito preocupado. Então foi procurar algum jeito de falar com ela. Isso o levou a várias mudanças internas. E ao final, ele conseguiu. Mas quando conseguiu, se haviam passado muitos anos. Mas todo esse processo de busca e de entrar em contato com sua filha acabou servindo para ele entender a vida de outro jeito. quero citar suas palavras que representam um pouco a mudança que fez em sua vida. E diz o seguinte, viverei mil vidas futuras, continuarei minha obra, de século em século escalarei todas as rochas, todos os perigos, todos os amores, todas as paixões, todas as angústias, e depois de mil ascensões, livre, transformado, meu espírito voltará à sua fonte, unindo-se com a realidade absoluta, como um raio de luz retornará ao sol. Para acabar a palestra, quero falar um pouco sobre um projeto que fiz com uns amigos. um filme que se chama O Profeta do Deserto. É um filme que tenta passar a mesma mensagem dos livros, uma mensagem espiritual, mas que também tem a intenção de ser uma obra biográfica de João Batista. Minha opinião é que o que chegou até nós sobre o que aconteceu há dois mil anos chegou com muitas mudanças, com muitas informações importantes deixadas de lado, de propósito. Uma delas é a crença da reencarnação e seu papel no processo de evolução. Então, nesse filme, iremos ter um ponto de vista diferente da qual a igreja passou sobre João. Um filme que pode ser visto no YouTube. Só buscar como O Profeta do Deserto e vocês encontrarão. É um filme de uma hora e cinco minutos. Um filme gratuito para ser difundido e compartilhado a quem possa ser de ajuda.